Boa tarde meus amores, maternal lindo da tia, hoje é terça-feira meus príncipes e princesas Ah, parabéns pelo seu dia, ontem foi o dia das crianças, muita felicidade para todos os meus pequeninos Minhas crianças lindas do maternal, hein? Hoje nós vamos começar a nossa aula, olha, iniciando a semana da criança Vai ter mágica? Sim, mas agora não Primeiro vamos fazer uma atividade, vamos começar com a nossa cápsula do tempo Mas na verdade é a mamãe, o papai ou quem estiver com vocês que vai ajudar, ok? Eles vão escrever uma cartinha com tudo que está lá no coração deles para vocês Para que daqui a um tempo vocês possam ler, ok? Para relembrar esse momento, tá bom meus amores? E olha, vocês vão ter a atividade do dia das crianças para pintar colorido bem bonito no capricho E o coração, olha, essa atividade vocês também vão precisar do papai e da mamãe para ajudar Se vocês quiserem só desenhar, tudo bem, mas vocês podem escrever também com a ajuda de um adulto Tudo o que vocês guardam aqui, olha, no coraçãozinho de vocês, ok? No coração de uma criança cabe todo o mundo, cabe o mundo inteiro Então vocês vão colocar lá naquele coraçãozinho Tudo o que vocês estão guardando dentro do coraçãozinho de vocês, ok? A atividade de hoje é a seguinte Ah, vocês receberam lá a coroa que a Tia enviou para vocês da semana da criança? Tirem uma foto bem bonita e manda lá para mim no WhatsApp, ok? Vocês vão circular todas as brincadeiras que vocês conhecem ali Eu tenho, olha, um menino soltando pipa, um menino jogando assim, cortando pião Tem um monte de coisa ali da bola de bude, ai, eu gostava de bola de bude Então vocês vão circular lá as brincadeiras que vocês conhecem Vão seguir ali direitinho, vão pintar, marcar o X no que você já brincou, ok? E a última atividade é dos números Tem umas criancinhas brincando de pique-esconde Sabe aquela brincadeira? Eu vou contar e você se esconde? Isso! Então vocês vão procurar quantas criancinhas estão escondidas E vocês vão marcar ali, ó Vocês vão responder pintando Tem o número 1, o 2, o 3 e o 4 E vocês vão responder pintando quantas crianças estão brincando ali Mas tem que procurar ali, atenção e concentração E depois vocês vão me dizer quantas dessas crianças ali são meninas Tem meninos e meninas brincando Vão responder pintando também, ok? Terminando essa atividade Ah, que legal! É a hora da mágica! Prepare-se! E agora é a hora da mágica! Vamos lá! Eu vou colocar aqui o meu chapéu de mágico E eu vou fazer uma mágica nesse pano aqui Pra ele ficar encantado, hein? Primeiro, ó Abra, cadabra! Pernas de cabra, castiga ele! Bumbum! Bumbum não tira tudo! Já falei! Então, olha Vamos usar esse copo aqui Tá vendo o copo? Olha o copo da tia Ele está vazio! E eu vou fazer esse círculo aqui, ó Desaparecer com esse copo Então, vamos lá! O pano já foi encantado, hein? A mágica vai acontecer Um, dois, três e... Ó, 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 ó Puxa! Vai, vai! Plim! Lá vai! Vamos trazer pra cá E vamos tirar agora Onde será? Ué, cadê? Cadê o círculo? Gente, cadê? Cadê o círculo que estava aqui? Sumiu, gente! E agora? Eu vou fazer ele aparecer novamente, ok? Vamos lá, então Eu vou colocar aqui Nesse lugar aqui E vou pegar o meu pano, hein, encantado Abracadabra Alakazama Caxinguele E... Bum! Tadam! Olha aqui! O círculo apareceu Esse copo é mágico? Ou será que o pano ficou encantado? Olha que legal, gente! Eu fiz uma mágica! Legal! Agora eu vou colocar aqui A minha caixinha Eu vou usar esse copo de novo aqui, hein? Olha, eu vou usar esse copo Para a nossa próxima mágica Agora a nossa próxima mágica E eu vou usar esse copo novamente Ah, deixa eu pegar aqui na minha caixinha Eu tenho uma caixinha aqui com objeto Que eu vou usar para a próxima mágica também Uma moeda Eu vou botar aqui E porque nós vamos fazer essa mágica com o copo Tá vendo? O copo está vazio E eu vou fazer essa moedinha V pra dentro do copo É, mas olha só Eu não vou colocar por aqui, não Eu vou colocar pelo fundo Quer ver? Contem comigo, hein? Um Dois Três Olha aqui Ela entrou, gente Pelo fundo Eu acho que a Tia Rosa Está virando mágico De verdade, hein? Olha que bacana Então, meus amores Por hoje é só Fiquem comigo Ligadinhos lá no WhatsApp Porque tem mais coisas legais, hein? Beijos Tchau Até amanhã Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL